Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e hoje uma notícia em um informativo bem legal, bem importante pra você e pra qualquer pessoa que utiliza a internet. Por isso eu já vou pedir depois desse vídeo compartilha e repasse esse vídeo pra muitas pessoas ficarem sabendo, até porque depois da vinheta eu vou te explicar todos os motivos que levam você a ter um perigo usando essas novas fontes de gerenciamento de senhas que o Google está oferecendo, tá? Vamos lá. Muito bem, olha só, chegando agora, agora aqui no canal, pra que você não perca nada de todos os vídeos novos que aqui a gente faz, eu quero que, eu quero, não, gostaria que você, claro, clicasse no botão se inscrever, você é meu convidado a participar dessa comunidade aqui, tá? Não esquece de ativar as notificações, senão você acaba perdendo os vídeos novos. E olha só, vamos lá pro vídeo, vamos falar agora um pouco mais sobre e já vou mostrar pra você, tá? Sem enrolação. O Google lançou agora uma nova opção ali que facilita pra que as pessoas tenham todas as suas senhas armazenadas em um lugar só. Então, ao invés de você ficar aí entrando nas suas contas, tendo que digitar login, senha e tudo mais, o Google colocou um gerenciador de senha, exatamente, pra que você facilite tudo pra você e você deixe lá tudo armazenado, bonitinho, pra que você nunca precise ficar digitando. É bom, é prático, vai ficar muito prático isso. Sim, é legal, é prático, é real, realmente é prático. Mas é aí que mora o perigo, por quê? Porque é o seguinte, vai estar tudo as suas senhas, estão todas armazenadas nesse novo gerenciador, tá? Você pode ser que daqui a pouco, né, comenta ali na descrição do vídeo se você já tem essas senhas salvas e tem um outro lugar também que as senhas ficam salvas, vou mostrar pra você e eu já digo pra você que você vá lá e limpe todas as senhas, não deixe nada lá. Essa é uma porta pra que todas as pessoas que hackeiam os computadores e tudo mais, é uma porta pra que o hacker, quando entra ali dentro do teu computador, meu amigo, ele encontra facilmente todas as suas senhas, e-mails e senhas aí, e aí torna tudo muito prático e fácil pra que ele acesse suas contas, troque as senhas e troque todos os acessos e depois você sabe que é difícil recuperar e aí às vezes você nem consegue mais entrar e perde os acessos, tá? Eu já vou mostrar, só um minutinho, que eu já vou mostrar aqui na tela, aonde você tem que ir pra verificar essas senhas que já estão salvas na tua máquina e aonde você vai encontrar esse gerenciador e aí vai ficar pra opção sua, salvar, criar, usar esse gerenciador, colocando teu login, teu e-mail, tua senha, tudo lá dentro, ou não, né? Então, assim, é um alerta, eu mesmo já tive meu canal hackeado, teve muitas pessoas que sabem que o meu canal eu fiz aí, acho que eu fiquei mais de dois anos sem esse canal aqui, tá? E foi bem difícil pra recuperar e tudo mais, no caso, no meu caso, eu acabei instalando um feiramento, um programa aí, no qual eu tinha pegado que era de fora, outro país, e tava realmente com problemas nele aí, né? Complicações, que às vezes a gente acaba caindo, eu mesmo achava que nunca iria cair nessa, e não tive, na verdade, fui na confiança, não passei o antivírus, que eu sempre indico pra que você, quando baixa qualquer coisa, antes de instalar, já passe o antivírus nele pra ver se não tem nada, tá? Bom, vamos lá, eu já falei bastante, vamos lá pra tela pra mostrar pra você, onde você encontra tudo isso, pra você se precaver. E claro, deixa um like aí no vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo é importante pra você e depois compartilhe com as demais pessoas, tá? Vamos lá. Aqui, já estou aqui no Google, então, pessoal, olha aqui, vamos abrir aqui no cantinho, você vai abrir aqui no cantinho, primeira coisa, eu vou mostrar pra você essa coisa aqui dos históricos, né? Olha só. Históricos, pessoal, todos os históricos aqui, coisas que você acha que pode ser que complique pra você, você, é, elimine tudo, mantenha tudo limpo aqui, tá? Os históricos é a primeira coisa que você tem que ver, tá? Depois, históricos, aqui tem os seus favoritos, tudo certo, beleza. Aqui nós chegamos o gerenciador de senhas do Google, tá? Mas, tem aqui um lugar aqui, pessoal, ó, a gente, aonde você vem aqui, ó, vou falar isso aqui depois por último, tá? Que é a novidade que o Google colocou. Mas, antes, é uma coisa que você já tem no teu computador, configurações, vai em configurações, e aqui, ó, pessoal, preenchimento automático, tá? Aqui, ó, gerenciador de senhas do Google. Aqui tem pagamentos e tudo mais, eu sugiro que você não deixe nada aqui. Aqui, ó, por exemplo, é o quê? Gerenciador de senhas da web, eu não tenho nada, tá? Aqui, nada também, tá? Então, não deixo nada aqui, melhor coisa. Verifique se você também já tem. Privacidade e segurança, aqui, ó. Sempre você deve estar mantendo os seus, ou remover os dados de acesso, aqui o histórico, tá? Limpar aqui o histórico. Isso aqui é interessante que você faça, às vezes, pra manter o teu navegador limpo. É só clicar, deixar clicado aqui, ó, e remover dados, tá? Caso você tenha algum login, ou uma senha que você não lembra mais, cuida antes, antes verifica se você lembra todos os dados, todos os teus logins, pra entrar as senhas, né, principais. Porque se você excluir tudo isso aqui, remover tudo, quando você for entrar novamente no site, ele vai pedir pra você a tua senha novamente, tá? E se acaso você não guardou, não salvou em algum lugar, você não vai mais lembrar, então é complicado. Apesar que tenha redefinido senha, né, então não é tão complicado assim, tá? Isso aqui é interessante de manter sempre limpo, tá? Vamos ver outra configuração aqui. O mais crucial mesmo, pessoal, é isso aqui, ó, gerenciamento de senhas, tá? Que você, pelo improvável que aqui as senhas, no meu caso, eu já não deixo nada aqui, tá? Até isso aqui, ó, tem nada aqui, ó, tá? Então, assim, ó, volta aqui. Se você tiver algumas coisas aqui, tudo senhas, que tiver tudo salvo aqui, login, senha, e-mail, exclui tudo, não deixa nada, porque se alguém acessar a tua máquina, vai vir aqui, ó, em senhas e vai ter tudo aqui, tá? Vai ter tudo aqui, ó, nenhuma senha salva, ó, eu já não deixo nada salvo aqui, tá? Então, no teu caso, verifica se você tem alguma coisa salva aí, exclua, limpa, porque quem acessar a tua máquina vai vir aqui, direto aqui, e vai acessar todas as suas senhas e os seus e-mails, tá? Outra questão aqui, pessoal, é o seguinte, então, aqui, ó, vamos aqui, ó, ver aqui no nosso gerenciador de senhas, que é o mesmo, aqui, ó, é o mesmo que esse aqui que foi adaptado, tá? Aqui dentro, antes tínhamos só senha, e agora ele mudou, agora tem o gerenciador de senhas, então, você pode estar clicando aqui pra adicionar senha, né, você vai clicar aqui, vai colocar o site, o nome do usuário, tua senha, e vai salvar a senha, pode colocar uma observação, eu não vou colocar nada, porque como eu já falei, eu aderi a não deixar nada salvo dentro do meu computador, mas se você quiser salvar, deixar, aproveitar esse gerenciador novo aqui, você pode estar usando por aqui, tá? Eu não aconselho, fica a dica aí, porque se todo mundo, alguém quer acessar a tua máquina, vai ter tudo isso aqui, simplesmente a pessoa vai vir aqui, ela vai vir aqui, vai vir aqui em gerenciador de senhas do Google, e vai pegar todas as suas senhas aí, teus e-mails, tudo, tá? Então, fica essa dica aí, espero que vocês tenham gostado. Muito bem, pessoal, um videozinho curto, informativo, eu espero que vocês tenham gostado, gostou, compartilha, pra que mais pessoas saibam, e aí, também, né, se cuidem, e tudo mais, porque hoje em dia, computador, celular, tudo mais, é o que o pessoal mais tá, acaba invadindo, hackeando, fazendo muitas coisas aí, e a gente, e o pessoal que trabalha com internet, sabe como é duro, às vezes, trabalhar, e às vezes, alguém vai lá e pega a tua conta, é bem complicado, então, passe sempre o antivírus, pessoal, sempre, todo dia, passe o antivíruszinho ali, pra estar sempre seguro aí, e a questão do novo gerenciador de senhas, então, deixe o meu comentário aí, e você também, comenta na descrição, se você sempre achou, foi lá, olhou as senhas, e tinha um monte de senhas salvas lá, beleza? Grande abraço, para o próximo vídeo, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri